Olá, bom dia! Produção de grãos no Brasil caminha para um novo recorde. A safra deve ter a maior colheita da história. Retomada do turismo. Governo anuncia plano com ações de preservação de empregos e empresas, qualificação profissional, segurança contra a Covid e incentivo às viagens nacionais. A Anvisa analisa documento de comitê internacional sobre testes da vacina chinesa Coronavac. Veja também, Caixa supera 400 milhões de pagamentos do auxílio emergencial. Quase 68 milhões de brasileiros já receberam a ajuda do governo. Hoje é quarta-feira, 11 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Você viu ontem aqui no Brasil em Dia que a Anvisa suspendeu os testes com voluntários da vacina Coronavac desenvolvida pela China. A agência informou que já recebeu um documento do Comitê Internacional Independente sobre o evento adverso da vacina e analisa os dados. Em entrevista nesta terça-feira, a Anvisa explicou o que levou à decisão de suspender a vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão responsável por acompanhar os estudos das vacinas em desenvolvimento no Brasil, avaliar se são eficientes e seguras e dar sinal verde para a produção e imunização dos brasileiros. A decisão de suspender os testes da vacina Coronavac ocorreu após notificação de um evento adverso grave em um voluntário que participava das pesquisas. O Instituto me avisa, houve um efeito adverso grave, ponto. Diante disso, eu tenho mais informações? Não, não tenho. Então o que faço? Suspendo. Essa decisão foi unânime de que com as informações que tínhamos recebido, com o nível de detalhamento que recebemos, e considerando a gravidade do evento, usamos o princípio da precaução. Essa não foi a primeira interrupção de estudos da vacina contra o coronavírus determinada pela Anvisa. O primeiro episódio ocorreu com o produto desenvolvido pela Universidade de Oxford, e o segundo mais recente com os testes da vacina da Johnson & Johnson. A imagem que coloco para os senhores é a imagem do árbitro, é o juiz. É aquele que pesa o que foi feito certo e o que foi feito ao arrepio da norma, e emite o seu juízo de valor. Segundo a Anvisa, apenas a vacinação foi interrompida, mas continuam o acompanhamento dos voluntários e o desenvolvimento do produto. De acordo com o protocolo, o Comitê Internacional Independente é quem recebe os dados do desenvolvedor da vacina, analisa e notifica a Anvisa, que pode tomar nova decisão. Tão logo nos sentimos seguros para prosseguir, prosseguiremos. Pouco a pouco, os turistas retomam, voltam a viajar depois de meses de paralisação por causa da pandemia. E para acelerar essa retomada, o governo lançou uma série de políticas para ajudar o setor. As ações vão desde a qualificação dos profissionais, mais crédito para o turismo e protocolos que garantam a segurança de quem vai voltar a viajar. Neste hotel em Pirenópolis, cidade turística goiana, a higienização é constante para combater o coronavírus e atrair os hóspedes. Voltamos agora 15 de agosto com a ocupação de 60%. Isso significa que as pessoas estão ficando mais dentro do hotel, estão se sentindo seguros dentro do hotel. Em Maresias, no litoral norte de São Paulo, o movimento dos turistas já começou a voltar. Esse turismo de proximidade tem trazido grandes números e positivos para a Maresias. Já o turismo de negócios e o turismo religioso retomam mais lentamente neste período de pandemia, segundo este representante de uma rede de hotéis. Sofrendo bastante pela questão da aglomeração, mas com uma demanda muito reprimida que deve voltar, inclusive porque aspectos da fé das pessoas. No primeiro semestre deste ano, o faturamento das atividades turísticas teve retração de 37,9% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Impacto também nos empregos, com o fechamento de 364 mil postos formais no setor. Para ajudar o turismo a se recuperar, o governo federal uniu os setores público e privado, o terceiro setor e o sistema S. São esperados resultados concretos até julho do ano que vem para preservar empresas e empregos, melhorar a infraestrutura dos destinos turísticos, implementar medidas de segurança contra a Covid-19 e incentivar viagens pelo país. O Brasil tem um potencial tão grande no turismo, número um em recursos naturais do planeta, oitavo em recursos culturais do mundo. Essa é a nossa missão, é fazer com que esse potencial se torne realidade. O programa de retomada do turismo inclui um reforço de linhas de crédito para empresas do setor e a oferta de cursos de qualificação para os trabalhadores. Também foi lançada uma campanha para promover destinos turísticos nacionais. O presidente Jair Bolsonaro lembrou desafios enfrentados pelo setor de turismo e afirmou que é hora de mudar. Eu fico preocupado com o pessoal do turismo, empreendedores, da forma como eles lutam para vencer obstáculos e barreiras no Brasil. Vamos buscar fazer a nossa parte, mas não depende muita vez de mim apenas, depende do parlamento, depende do governo estadual. E o comércio varejista do Brasil cresceu 0,6% em setembro na comparação com agosto, de acordo com o IBGE. Foi a quinta alta consecutiva desde maio, após um momento de maior queda devido à pandemia de Covid-19. Na comparação com setembro do ano passado, o aumento nas vendas foi de 7,3%. O Brasil caminha para um novo recorte na produção de grãos. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou a estimativa da maior colheita da história. Quase 269 milhões de toneladas na safra 2020-2021. A marca recorde prevista para a safra nacional de grãos 2020-2021 representa um aumento de 4,6% em relação à safra passada, com a colheita de quase 12 milhões de toneladas a mais. Lembrando que é um volume que se refere a 16 produtos com destaque para a soja e para o milho. Só a produção da soja deve alcançar 135 milhões de toneladas, com 38 milhões de hectares de área plantada, o que confirma o país como o maior produtor mundial do grão. Segundo a Conab, a cultura recuperou o atraso gerado pela estiagem do Rio Grande do Sul na safra passada. O setor está otimista com os resultados. Com a capacidade e o empreendedorismo do produtor, ele conseguirá entregar essa nova grande safra e vai ajudar o Brasil a sair dessa crise. A safra total de milho também deve ser a maior da história, com produção estimada em 105 milhões de toneladas. Já a produção de algodão em pluma deve chegar a 2,7 milhões de toneladas, com resultado recorde na exportação, mesmo em tempos de pandemia. No início havia uma estimativa negativa de impacto e hoje observa-se com a retomada do processo industrial e também da demanda que chega por parte dos consumidores, que isso não está ocorrendo. Estamos muito otimistas com relação ao futuro e não sentimos tão grandemente o impacto que se esperava. Nesta terça-feira, uma reunião marcou o início dos estudos para a viabilidade da desestatização do porto de Itajaí, em Santa Catarina, que foi incluído em junho no programa de parcerias de investimentos do governo federal. De acordo com o cronograma apresentado pela empresa de planejamento e logística, os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do porto de Itajaí devem ficar prontos no final de 2021. Depois, o processo segue para a consulta pública e análise do Tribunal de Contas da União. A expectativa é que o leilão seja realizado em 2022. O local é a principal opção para os exportadores e importadores que operam em Santa Catarina e o segundo maior em movimentação de contêineres do Brasil. É um porto que cresceu cerca de 225% as suas movimentações nos três últimos anos e movimenta, por exemplo, nesse último mês, cerca de 64 mil tios, contêineres de 20 pés. Mesmo com a crise de Covid-19, o porto de Itajaí teve bons resultados nas movimentações deste ano. Entre janeiro e setembro, a movimentação no porto aumentou 12% em relação a 2019. O Brasil tem tudo para atrair os grandes investidores, porque tem portfólio, tem bons ativos, tem estruturação sofisticada, tem funding, tem tradição de respeito ao contrato, ou seja, tem tudo. E no momento em que os investidores procuram opções de maior segurança, eles estão buscando basicamente estabilidade, potencial de crescimento e boas taxas de retorno. O Amapá vai receber mais de 21 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional. O valor será utilizado em ações de resposta à situação de calamidade pública na capital Macapá e demais municípios afetados pela falta de energia elétrica causada por um incêndio em uma das principais subestações do Estado. Termina hoje o prazo para os trabalhadores contestarem o cancelamento de parcelas extras do auxílio emergencial. Márcia Fernandes explica para a gente. Bom dia, Márcia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos. Quem teve alguma parcela do pagamento da prorrogação do auxílio emergencial, alguma parcela de 300 reais cancelada, tem até hoje para recorrer a isso. E quem fizer isso não pode procurar uma agência da Caixa Econômica ou lotérica. Tem que fazer pelo site da Dataprev. É a única forma de recorrer dessa decisão. Vale lembrar que todo mês o governo federal avalia se a pessoa ainda tem direito a receber a parcela. Se você passou a trabalhar de carteira assinada ou receber algum benefício previdenciário ou assistencial, já não tem direito a parcela e ela é cancelada. Mas quem quiser recorrer tem até hoje para procurar o site da Dataprev. E olha, nesta quarta-feira a Caixa Econômica Federal vai pagar mais uma parcela do auxílio emergencial para 3 milhões e 600 mil trabalhadores. O pagamento são para aqueles que nasceram no mês de junho, Renata. 2 milhões e 900 mil vão receber a parcela de 300 reais. E 700 mil trabalhadores ainda têm direito à parcela de 600 reais. O valor vai ser creditado na poupança social da Caixa Econômica Federal. E olha, Renata, hoje a Caixa Econômica Federal superou 400 milhões de pagamentos do auxílio emergencial desde que começou essa crise da pandemia. Voltamos com você. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. A logística reversa é o retorno dos materiais descartados que voltam às indústrias para a correta destinação ou até o reaproveitamento. Agora, um acordo firmado entre o governo federal e o setor de alumínio vai incentivar esse processo com as latinhas. Quem pensa que a vida da latinha termina quando a bebida acaba está enganado. Ela pode ser recolhida, higienizada e reciclada para voltar ao mercado sem poluir o planeta. Para incentivar esse processo, o Ministério do Meio Ambiente assinou um termo de compromisso com indústrias de fabricação de latas de alumínio. O documento deve ajudar a aperfeiçoar o sistema de logística reversa, que é quando o produto faz o caminho de volta para a indústria e manter o índice de reciclagem do material no Brasil, no patamar de 95%. Esse compromisso é uma garantia no futuro mais sustentável baseada na economia circular. Com acordo, o setor assume o compromisso de garantir o valor de compra da sucata, além de aproximar cada vez mais os catadores do processo, já que a logística reversa na lata beneficia mais de 800 mil famílias diretamente. Essa aproximação dos catadores junto com a indústria, não tendo intermediário nesse processo, é fundamental para agregar valor para os catadores e aumentar a dignificação do trabalho desses trabalhadores em todo o Brasil. Somos nós que coletamos porta a porta, somos nós que conscientizamos a população, os grandes geradores a separar esses resíduos, somos nós que temos o primeiro contato com esse resíduo, o segundo contato, que o primeiro é o consumidor, o segundo contato, e trabalhamos na descontaminação desse produto, processamos esse produto e devolvemos ele para a cadeia produtiva, para a indústria. Foi inaugurado no evento o novo centro de coleta de sucata de alumínio em Brasília. O local, que pertence ao setor privado, deve processar 800 toneladas de latas de alumínio por mês. Para o ministro do Meio Ambiente, a cadeia do alumínio deve servir de inspiração para outros setores. O que nós queremos também é o Dagstar, que é esse compromisso, é incentivar para que outros setores, tais como vidro, papel, papelão, enfim, também avancem nesses outros, nesses mecanismos de reciclagem. O Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri